O que eu ia falar é que, você falou que você volta o cronômetro, eu vou aderir isso, porque sempre que a gente tá numa DR, e eu vou falar alguma coisa, eu vou me defender ou argumentar, eu não consigo falar uma frase que ela me interrompe, aí eu paro, fico pistola, eu falo assim, você não deixa eu falar, que ela não consegue deixar eu me defender e argumentar, não tem defesa, pra que eu vou deixar você se defender, você não tem defesa, ó, viu, exatamente assim, entendeu, eu tô falando, se ela não te der um direito, como assim, não, mas a questão é que eu tenho certeza, que eu tô certa, porque se eu tivesse errada, se eu tivesse errada, eu já pedia desculpas, e você é alguém de pedir desculpas, você admite, eu não erro muito, né, é, exatamente, a gente não erra, te entendo perfeitamente, não, amor, eu peço desculpas assim, é que eu sou aquele tipo de pessoa, que eu, pá, 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 passou cinco minutinhos, eu me acalmei, eu vou lá e falo, desculpa, amor, eu fiquei nervosa, cara, eu acho que, não faço, eu fiz essa semana aqui que eu pistolei contigo, eu falei, desculpa, amor, que eu tava estressada com outro negócio, verdade, eu já tava até esquecendo a pronúncia, a palavra de desculpa, de tão pouco que eu escuto isso lá em casa, assim, sabe, ou falo, né, você tá esquecendo, não, mas é, só pouquíssimas vezes que eu escuto também, mas, mas tem, mas a questão é que eu não erro muito, que culpa eu tenho, porque a Diana, ela tem uma estratégia, de quando ela, ela, ela sabe que ela tá errada, ou ela admite que tá errada, em vez dela falar, assim, tipo, desculpa, eu tava errada nisso, ela vai pegar outro B.O. passado, outra discussão, que, a dois anos atrás, é, onde ela estava certa, e aí ela vai falar, assim, estava errada nisso, mas você, naquela discussão de dois anos atrás, estava errada, então você me deve desculpa agora, falei, ah, entendi, desculpa. Há dois anos atrás, você fez isso, e isso, você foi pra esquerda. Tu tá namorando até a pessoa, não sou eu, não. Tem uma mãe? Não, eu tô falando da gente. Ah, tá, tá, achei que você tá falando da gente, e aí é quem eu sou. Help, help, meu. Mas, ó, pra fêmea opressora, você tem que puxar o cronômetro. Não, eu vou, eu vou ter isso. Vai, eu vou pegar o cronômetro, assim, ó, cinco minutos pra eu me defender, depois você me interrompe. Não, eu vou pegar o cronômetro.